Tem toda a razão. E pra ir pro mais específico, e pra essa eliminação, e a tua recuperação histórica é absolutamente importante, e o Ribeiro também tem razão, quando diz que o Grêmio era melhor e é melhor do que boa parte dos que são classificados, a gente tenta entender o que aconteceu agora. E o que aconteceu agora pra mim, eu tenho uma leitura do que aconteceu com alguns problemas importantes. Primeiro, o treinador faz um mês que perdeu a mão. Ontem ele não errou na escalação e não errou nas substituições, mas o time dele não tem mais mecânica de jogo. O Grêmio passou uma noite inteira ontem fazendo ligação direta. Lembrou o time do Renato. Com transição quebrada, exatamente. Ligação direta, perdeu completamente aquilo que era um processo evolutivo que o time tinha. O treinador se perdeu, tá? Essa é uma condição. A outra é a condição técnica de alguns jogadores. O Zé Roberto, que tem atuações burocráticas e que ontem mais uma vez foi assim. O Luan, que a gente tinha esperança que resolvesse e ontem não resolveu. Enfim, parte por isso. Mas tem uma coisa que eu quero frisar e sublinhar. Ontem teve um momento pontual e que me chamou muito a atenção e que me chocou. Eu chamei a atenção na hora da jornada. No primeiro tempo, o San Lorenzo parou o jogo por 20 minutos. Impressionante. Pelo menos por 20 minutos. O juiz deu um minuto de acréscimo. Não foi ninguém. Nenhum jogador do Grêmio... Mais do que isso. Os jogadores da Argentina cercaram o árbitro e os do Grêmio... Nenhum jogador do Grêmio foi no juiz reclamar. O Grêmio tem um jogador informado na partida de ontem, que era o Dudu, e um pela história, que é o Edinho. O Zé Roberto, que é a referência técnica do Grêmio, é amorfo animicamente. Só que o Edinho foi contajado do que tu tá dizendo. O Zé Roberto não tem sangue nas veias. O Zé Roberto não exerce a sua função, que é de referência técnica, para ser também uma referência anímica e psicológica da equipe. Tanto que ele deu uma entrevista depois do jogo de absoluta conformidade, como foi a lamentável entrevista do senhor Fábio Koffe. Então, o Grêmio é o seguinte. Anímicamente, esse time do Grêmio não tem sangue nas veias. E isso faz a diferença. Bom, mas Valdasso, então assim, de certa forma, tu tá concordando com o que eu disse aqui durante muito tempo. Eu sempre faço essa referência. Tu tem que ter um time que tenha espírito de competição. Mas se tu não tem um treinador que passa isso, doutor Benelli, não adianta. Mas o Renato tem, o Renato tem, o Renato é 880, o Renato tinha isso tudo, mas não tinha parte técnica. Mas digamos que o treinador não passe, digamos, e eu não sei porque eu não vivo vestiário, mas digamos que ele não passe. O Dudu tem isso, o Edinho tem isso. É que tem jogador que não tem isso e não vai ganhar isso. Não adianta. Mas só isso não adianta. O Pará tem muita indigração. Isso que vocês estão falando e vocês pegaram o final do jogo, vem cá com um minuto de jogo. Teve um lateral na lateral esquerda do São Lourenço e o lateral esquerdo era no ataque do Grêmio. Ele veio caminhando desde a defesa, ele levou pelo menos um minuto e meio para pegar na bola e bater o lateral. Ali já era para alguém começar a encostar no juiz. Ali, o Grêmio deixou, o juiz conduziu o jogo, ele não teve nenhum problema na arbitragem, não falhou em nenhum lance. Não, mas ele aceitou a cera do São Lourenço. O tempo inteiro, ele deu um minuto no primeiro tempo e três minutos no segundo. E o pior disso tudo, Bellini, é que o Grêmio não se contraposa a isso. Em nenhum momento. Como se eu admitisse isso. Aí o Dudu teve essa capacidade de indignação e eu discordo, eu não acho que o Edinho tenha sido contagiado, eu acho que no primeiro tempo ele sentiu. Agora, no segundo tempo ele fez o que ele é o único que faz. Ele estava no ataque, ele estava na defesa, ele levantava a torcida, ele dava carrinho, ele buscava a bola. E só para fazer uma justiça no jogo de ontem, para mim, o melhor jogador do Grêmio em campo, teve uma atuação impecável, o Geromel. Impecável. Eu falei aqui, falei ontem, a gente até chegou a discutir, eu acho que, eu não tenho nada contra o Luan, acho que é um jogador que tem um futuro fantástico, um jogador de um bom potencial, mas é um menino, é um jogador que está em formação, que é um processo natural para quem tem a idade dele, surgiu da forma que ele surgiu. O Internacional tem jogadores assim e alguns entraram no time... O Otavinho cresceu e não conseguiu segurar a manchete. Não, perfeito, perfeito. Não é que assim... O Abel Braga, por exemplo, eu vou falar sobre o Internacional para alincar o que eu quero dizer com o Luan. O Abel Braga colocou o Gladstone e disse que o Gladstone sentiu o jogo. Isso é normal. Pô, um garoto joga um campeonato brasileiro de uma categoria inferior e no outro está jogando a principal competição do clube, eu entendo que o jogador sofra com isso. Só que, se você tem um time que o Luan é a referência técnica... Tá errado. Tá errado. Tá errado. Tá errado. Você tem um Zé Roberto, você tem um Parcos... Que é pouco provado que ele não tem topo para isso... Claro. Não, mas ele é a referência técnica, porque ele é o melhor que os outros. Vocês não estão falando isso. Você tá falando... Tu tá falando... Vou resumir, Baldass, resumir. O Luan não pode ser o melhor jogador do Grêmio. Por quê? Porque ele é menino? Não, agora não pode. No processo de formação, não pode, Baldass. O Gomes Santos é o campeão brasileiro com o Robinho Diego. Mas ele não é o Robinho. O Luan tem qualidade técnica para ser um jogador de exceção. Mas olha o contexto que ele está, no contexto de um clube bagunçado. Só que aí a discussão é anímica, não é técnica. Tu quer ver o futebol do Luan crescer... Não, é que a técnica não aparece também, porque o time tá mal, né? Tu quer ver o futebol do Luan crescer, o futebol do Luan explodir, bota o Luan para jogar num time bom e organizado. O Luan é melhor que o Robinho, tá? Só queria te dizer isso. É melhor que o Robinho. Deu, tá? O Pará não tem condições de jogar com a camiseta do Grêmio. Deu. Deu. Deu para o Pará. Deu para o Pará. Sobre o Barcos. O Barcos é um jogador... O Barcos não jogou mal ontem. Verdade. O Barcos fez uma boa partida, está em todas as ações ofensivas. Ele não errou nas suas decisões quando tentou o gol. Só que é o seguinte, ele não tem estrela, cara. O João Centro, a vã argentino, que não tem estrela para ser o cara para decidir a favor do Grêmio. Eu tenho que levar isso em consideração. Ele não é um matador. Mas, Baldasso, eu posso só te fazer um contraponto. Eu concordo contigo. O doutor Belino tá tranquilo, Baldasso. Eu acho que... Vamos à manifestação do Grêmio. É que, como eu disse, eu não tô irritado, eu tô triste, né? Então, eu concordo contigo. Acho que o Barcos, ele foi bem na partida. A minha discordância com relação à estrela, ele foi campeão da Copa do Brasil pelo Palmeiras, sendo o goleador. E vamos só lembrar o seguinte, o Grêmio tá há 13 anos sem ganhar nada. Quantos jogadores nós dissemos, esse cara não tem estrela. Ele saiu do Grêmio e foi campeão fora daqui. Claro. Tá ficando nítido o seguinte, o problema não é a falta de estrela do jogador. É do clube. O problema é a circunstância atual do clube. Exatamente. Não é o jogador. O cara vai sair daqui e vai ser campeão em outro lugar de novo. E esses jogadores estão pagando essa conta de 13 anos, né? É isso. É isso que tá acontecendo. Agora, tem uma coisa que é clara e definitiva. E é um problema do Barcos agora no Grêmio, porque ele vinha fazendo gols e tal. Agora, não existe time campeão de nada, de campeonato nenhum, de várias, de coisa nenhuma, se o centroavante não for matador. Não adianta. Ele tem que decidir. Eu até pedi assim, Barcos, não dá pra perder gol. Barcos, não dá. E infelizmente aconteceu o que tem acontecido. E perdeu o pênalti. E aí eu disse ontem, e o Baldó sobrinho agora, com uma veemência até, né? Cara, não adianta. Se, além de tudo, ele é azarado, é pior ainda. A questão não é essa. Não dá pra ter esse centroavante azarado. Mas para aí, o Grêmio tá num momento que ele não pode ter sorte ou azar. O Grêmio não é um clube tão azarado que tá há 13 anos sem ganhar um título representativo. Falta muita coisa na prática, não é só sorte ou azar. Falta muita coisa. Mas aí é o que diz o doutor Bellini. É o processo viciado. É, claro. O Grêmio vai alternando oposição e situação, e cada vez que a oposição assume, desmantela a categoria de base, desmantela tudo e começa tudo de novo. Se você botar o telespectador na... Rapidinho, se você não parou de falar. Rapidinho, é que eu até tô em desvantagem, porque o Ribeiro não tá deixando eu falar toda vez. Eu só quero dizer o seguinte... Que barba! Eu só quero dizer o seguinte, tá. Tu é testemunha, o Baldasso também. O Baldasso tava num outro ponto da cabine. Eu não gostei da chegada do Grêmio. Eu não gostei da chegada do Grêmio. E aí se mostrou no telão, e a gente teve acesso ali na cabine de acompanhar a chegada dos jogadores. É o que a gente tá falando na questão... Era um jogo como qualquer um. Será que o Grêmio distensionou? Será que a direção, a comissão técnica distensa o grupo? Achando que isso seria o melhor? Ah, mas aí é pior ainda, né? Não sei, porque... Uma decisão de libertadores. Às vezes isso acontece, né? Daqui a pouco tu tá vendo, vê que o time tá nervoso, tem muita agonizada. Uma estratégia, ao invés de tu botar pressão, é tu distensionar. É, pra relaxar. Pra relaxar, pra o pessoal entrar mais natural. E aí o tio sai pela colada. E aí o tio sai pela colada. Ô Roberto Agabardo, vamos atender um pouco dos nossos telespectadores. Sabe o que eu achei engraçado? Hoje, quando eu cheguei pela manhã, o Paulinho disse que os gremistas não iam assistir o programa, que ninguém ia ligar TV, não queriam ver os programas de esporte. Mas eu tô impressionada com a quantidade de gremistas reclamando. Que bom, que bom. É que o Paulinho não é mais gremistas. Gilberto Benatti, já tive orgulho de ser gremista já há um bom tempo. Tenho vergonha. A cada competição, uma nova decepção. Pelo que se vê, pra voltar a ser campeão, só disputando a segunda divisão. Chega deste técnico com sangue de lagartixa. Vamos lá. Dinho, aqui só pode dizer o seguinte, tá? Não é momento pra desassociar do clube. Não é momento pra largar o clube. É momento de fazer o contrário. O esfacelamento político do gremio, quem tem a condição de estancar isso, como o Inter fez em determinado momento, é o sócio do gremio. É o sócio do gremio que pode unificar o gremio. Ajudar a unificar o gremio de novo, pra que todos pensem no mesmo sentido. O discurso tá certo, tá bonito, mas quem tá na pele 13 anos sem ganhar um título, ele se revolta de uma forma que... Tá bem, mas não é. Ontem nós tivemos uma manifestação lúcida de um torcedor na Rádio Bandeirantes, e o torcedor terminou dizendo o seguinte, eu larguei. Mas não pode largar. Não, também acho que não pode, mas vai convencer o torcedor do contrário. Pelo calor da hora. É uma decepção atrás da outra, tia. O Emerson Figueiró, o gremio não merece a torcida que tem. O Marcelo Rodrigues, lançada a campanha, fica Enderson, fica Pará e fica Barcos. Vamos então ouvir se o presidente Fábio Koff, afinal de contas, garante ou não, o técnico Enderson Moreira no cargo, ele falou ontem após o jogo. Eu acho que colocar na conta do Enderson é uma injustiça. Eu acho que todos nós perdemos. Perderam aqueles no grupo todo, os 30 que estão inscritos na Libertadores, perdeu a comissão técnica, perdeu a presidência, todos nós perdemos. Eu acho que os resultados da fase classificatória da Libertadores mostraram a competência do treinador. Nós não podemos analisar o trabalho dele publicamente por um resultado negativo, decorrente de uma decisão por penalidades. Não é assim que se analisa. Eu tenho em elevada consideração, é um treinador, trabalhador, sério, honesto, estudioso. É uma permanente análise que nós fazemos, reuniões com a comissão técnica. O treinador não pode ser responsabilizado pelo resultado de hoje. Muito bom trabalho, é correto, trabalhador, tem, como se diz na gíria, tem o grupo na mão. E amanhã é outro dia, vamos examinar, vamos ver. Mas em princípio, nós temos que definir da seguinte maneira. Quem perdeu foram todos nós. O presidente Falkoff é muito experiente, né? Ao mesmo tempo que ele diz que ele respalda o trabalho do técnico, e que ele não é o único culpado, e que todos são culpados pelas vitórias ou derrotas, ele também diz em determinado momento que, em princípio, ele permanece. Vamos avaliar, vamos pensar. É uma entrevista contraditória. Não, 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 eu vou te explicar aqui. Não vai mudar. Sabe por quê? Porque eu acho que ele não vai mudar agora, tá? Eu também. Mas vai mudar domingo. Esse formato sábado. O presidente não tem como garantir com veemência a permanência dele, porque fica isso... Aliás, pra mim já é isso que... O que que muda uma derrota pro Santos? Porque se ele ganha do Santos... Não, 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 não ameniza. Você consegue ir administrando, tá? Ameniza ganhar do Santos sábado? Não, mas é que... Mas vai perder pro Santos. Vai perder pro Santos e aí vai ter que demitir. Então por isso que não dá pra... Não dá pra tu garantir. Tu tem que garantir daquelas. Tem que parar, tem que parar de dar sobrevida para o treinador. Tu tem uma convicção. Ou funciona. Ou funciona.